Então, guys, só repassando, eu vou sortear 100 dólares no CSGO.net na conta de alguém pra participar, é só digitar cupom ator aí no chat. E eu vou fazer batalha de facas, tipo, o inscrito contra o Saulo. O inscrito contra eu, eu, Saulo. Então, tipo, batalha de caixa de, sei lá, derdol, uma alp, de caixa de alp. A gente vai entrar. E vamos ver quem vai ganhar, se vai ser eu, Saulo, ou se vai ser o inscrito. Oi, vamos ver quem vai ser o inscrito da batalha. Loqueta, será que chega em tu, loqueta? Nem fudendo, loqueta. Nem fudendo. Merecido, merecido. Marmelada, marmelada. Os mods são os que mais participam de sorteio e nunca ganham. Então vai ser Saulo contra o moderador. Vocês querem que o Saulo ganhe ou vocês querem que o moderador ganhe? Todo mundo tá torcendo. Porra. Ninguém torce pra mim nessa porra. Vou depositar aqui agora na conta do loqueta, cupom ator, que dá 40% de bônus no depósito. Vou depositar 100 dólares, vai entrar 140 na conta do loqueta e eu vou dar um pau no loqueta. Eu fui contra o Gu, o Gu ganhou de mim. Eu fui contra o Esquipinho, o Esquipinho ganhou de mim. Agora, qual a chance de eu perder a terceira vez? O pagamento foi feito com sucesso. Aqui, ó. Loqueta, você também vai poder participar do sorteio mensal, tá, loqueta? Isso aí você já sabe que você é moderador, você tá ligado como é que funciona. É só você clicar aqui, ó, pá. Sorteio de 14 facas Doppler. 14 facas Doppler, valor total 36 mil reais. Como eu depositei 100 dólares pra você, você vai ter 100 chances de ganhar uma dessas facas. Depois você vai lá e faz a inscrição, tá? E vai ser a única coisa que você vai ter chance de ganhar hoje mesmo. Vamos lá, vamos lá. Loqueta, pode escolher qual caixa você quer começar. Não sei. Então eu vou escolher por você, caixa Alpe. Toma aí, loqueta. Nossa, loqueta, tu levou um sacode. Tu levou um sacode. Vou até criar a melhor de dois. Nossa, quase que eu ia ter dinheiro mesmo. O foda é que tá saindo dois sons ao mesmo tempo. Ganhei de novo. Loqueta, já perdeu duas, tá? E vamos pra mais uma. Só que agora vamos uma covert, loqueta. Bora. Tu ganhou, tu ganhou. Tu ganhou, só que nós dois mamamos. Vamos outra de Alpe, né? Vamos outra de Alpe que é mais baratinha, velho. Loqueta! Aqui tu estourou, meu parceiro. Aqui tu estourou, meu parceiro. 2x2, 2x2, 2x2. Vocês acham que a gente deve lançar uma de 73 dólares, velho? A chance de dar merda é altíssima, velho. O loqueta quer, então... Vai lá, loqueta. Que vença o melhor. Mamamos. Nós dois. Tu ainda ganhou pelo meio. Aí, loqueta. Tu que quis essa porra de 70 dólares. Tava tudo dando certo. Mas no final das contas, você ainda saiu com 70 dólares. Não foi ruim. Ó, tem várias skins aqui pra você escolher qual que você vai querer. Essa Alpe aqui é a mais frenética, né? A skin mais frenética que a gente pegou. Ah, mano, essa skin de um doll vai tomar no cu. Vou vender tudo. Vou fazer mais uma bat... É. Agora tem... É, loquetinha. Não foi pra tu hoje. Depois você escolhe aqui as skins que você quer pegar. Eu vou sortear outro, tá? Vou sortear outro pra fazer a batalha contra o Saulinho, velho. Mano, uma batalha na caixa de faca. Só como quem não quer nada? Bora. Vou sortear alguém aqui pra ganhar uma batalha na caixa de faca contra o Saulinho. Mas não adianta chorar, não. Ou tu sai com duas facas ou você sai com nada. Porque aqui é o Saulinho vai ganhar, irmão. O Saulinho já ganhou do loqueta. O Saulinho vai ganhar de qualquer jeito. Fechou? Nunca pedi nada. Manda esse pra mim, viu? Quero ripar o Saulinho. Ah, que ripar o quê? 3, 2, 1, já foi. Vamos ver quem que vai levar. Ninguém ripa o rei, porra! O roleto tá tipo do Crazy Time, né? Acelera e freia a hora que quer. Olha, freou pra caralho. Chuanzinho. Então é contra você, viu, Chuanzinho. Se eu perder, amanhã eu faço de novo. Agora, se eu ganhar, acabou por aqui. Ó, vamos lá. Eu vou depositar aqui pra tu, irmão. Usando o cupom ATOR, é claro. O cupom ATOR este que dá 40% de bônus. 310 dólares já vai. 310 dólares na tua conta. Ó, você vai ter 310 chances a mais de ganhar o sorteio das 14 doplas para as pessoas que usam o cupom ATOR. Então vamos lá, ó. Vou criar aqui a batalha. Batalhas. Boa sorte, meu lindo. É que tu já perdeu. Ah! Caralho, ele me amassou, irmão. Caralho, ele me amassou pra caralho. Caralho. Mano, ele meteu pra conta 500 dólares. Eu depositei pra ele 310 dólares e ele me arrancou. Foi logo 300 de lá, 300 de cá. Eu perdi em dobro. Parabéns. Tortudo do cara. Olha aqui. Porra, baioneta, autotrone, esqueleto, um case e rádio. Seanzinho, o que que tu vai querer? Parabéns, meu lindo. Tô puto que eu perdi, né? Mas tô feliz que você ganhou. Parabéns. É isso. Isso é cupom ATOR. Isso é cupom ATOR. Tem que saber ficar feliz pela vitória dos outros, né? Pode ficar com a Crimson Web. A Crimson Web não tá disponível. Mas, mano, se você quer baioneta... Porra, Saulinho, eu não quero nenhuma... Eu não quero esqueleto, eu não quero... Pega a autotrônica. Eu, eu, Saulo, acho a autotrônica mais bonita e mais fácil de vender. Depois, caso você queira vender por dinheiro real, né? Claro. Pode ser autotronicazinha? E aqui, tu quer essa luva aqui, mano? Eu acho que é a luva que mais vai combinar com ela. Porque é uma cor neutra, né? É branco com marrom. É uma cor neutra. E branco, na verdade, vai combinar com a lâmina branca. Pode ser a luva, é? É. Tô feliz pra cara. Mano, posso ser sincero? Eu tava fazendo mó... Mó ceninha de ter ficado triste de perder a batalha. Mas, por dentro, eu tô comemorando o infinito, irmão. Pô, o inscrito ganhou pra caralho. Tá maluco. Aí, ele já tinha faquinha na conta e tudo. Agora, ele tem uma fucking baioneta autotrônica de 2.300 reais na conta dele. E ainda tem mais, tá? Ainda tem mais. Já chegou, inclusive. Mano, tá aqui, ó. No total, o inscrito me rapelou 710 real mais 2.284 reais. Mano, o inscrito me tirou 3.000 reais nessa... Caralho! 3.000! E ainda tem 20 doll aqui, viu? Tipo, duas batalhas de alpe. Eu não vou sair derrotado disso aqui, não. O que importa não é o valor do Profit. O que importa é a quantidade de vitórias. Fica vendo. Eu vou ganhar dele aqui, depois eu vou ganhar dele de novo e eu vou sair por cima. Por quê? Porque, ó... E aí? Ah, não empatou, não. Eu ganhei. Eu ganhei. 1 a 1. E ele ganhou. É, tu ganhou mesmo. Parabéns, velho. Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos ver como que é essa faca dele. Porque agora eu fiquei curioso. Fiquei curioso. Mano, até agora eu só ganhei do Loqueta, tá? E mesmo assim, não ganhei tanto. Eu perdi pro meu editor. Eu perdi pro Esquipinho. Vamos colocar. Empatei com o Loqueta. Caralho. Belíssima faca, tá? Belíssima faca. O que eu perdi pra esse inscrito aqui? Mano, eu só perco. Eu tenho que parar de ficar fazendo essas batalhas, irmão. Eu só perco, velho. Bora x1. Ah, Smuka, você vai querer mesmo? Você vai querer mesmo perder? Aqui a baioneta. Baioneta autotrônica, lindíssima. Mano, por mais que ela tá escura, dentro do jogo ela fica mais clara, tá? E fica lindíssima. E baioneta autotrônica tem mercado, tipo, fácil. E a luvinha. Veio com um float um pouco mal acabado. Mas é uma luva top. Irmão, se tu quiser juntar todas as... Tipo, essa luva. A faca autotrônica que você acabou de ganhar. Mais a sua flip que você já tem, você pega, tipo, uma Doppler absurda. Mano, tu pega uma faca, tipo, insana. Agora, só tem que saber o que você quer mesmo. Mano, parabéns, viu? Cupom ATOR. 40% de bônus no depósito, ok? Parabéns. Por mais que você dê um pau em mim, mas parabéns. Batalha justa. E vai ter revanche contra inscritos, viu? Vai ter revanche contra inscritos. Quem quiser depositar aqui no csigol.net, deposite utilizando o cupom ATOR. 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa do sorteio mensal. Mano, além dele ter me dado um pau, ele ainda pode ser que leve mais faca minha ainda. Somar tudo vai ter, o quê? Uns 400 dólares. Umas 400 chances de ganhar o sorteio de 14 de facas doblas. Mano, ele tá me minerando, velho. Tá me minerando. Mano, ele tá minerando o solinho. Parabéns, meu lindo. É nóis. Mano, ele tá minerando o solinho. Bounce back and wipe my paws off.